Os espadachins são um grupo especial dentro do mundo de One Piece. Muitas pessoas que decidiram seguir por esse caminho e treinar seu haki conquistaram grandes feitos. Porém, o mais interessante são as espadas que eles carregam. Cada uma delas tem propriedades únicas e vão evoluindo conforme são mais usadas e mais haki é infundido nelas. Dentre as espadas, existem as meitos, que são as lâminas nomeadas. E mesmo entre elas, durante toda a obra, apenas duas dessas são lâminas negras. Claro que uma delas pertence ao homem que possui o título do espadachim mais forte do mundo, Dracurimi Hulk. A sua lâmina negra é uma gigantesca espada de duas mãos, cujo nome é Yuru. Por mais que ele tenha aparecido pouquíssimas vezes na obra, sempre que Yuru é usada, algo absurdo acontece. Provavelmente, veremos o máximo poder dela quando o Solador for atrás de conquistar o seu título de melhor espadachim do mundo. Só que né, imagina só por um momento que as coisas foram levemente diferentes na história de One Piece e o Zoro acabou tendo um treinamento um pouquinho acima da média. Juntando isso ao fato de sabermos que a espada do Mihawk é extremamente poderosa, deixa eu te fazer uma pergunta. Como seria se o Zoro tivesse conseguido em ouro desde o início da obra? O fato é que o seu estilo Santoriú é único e poderoso. E graças ao espadachim ter virado um mestre usando três espadas, ele conseguiu passar por diversos desafios e chegar a uma recompensa de mais de um bilhão de barrows. Mas mesmo assim, precisamos mudá-lo. A história acontecerá diferente e analisaremos tudo do ponto de vista dele. Será que o Zoro teria chegado onde ele chegou? Será que ele teria se unido à tripulação do Luffy? Bom, primeiro vamos começar olhando para a sua infância. Afinal de contas, Zoro é um descendente direto do Shimotsuki, como já foi explicado por Oda durante o SBS. Vou assumir que sua melhor amiga e rival, Kuina, foi derrotada e morta pelo grande maligno Down the Stairs. O que faria com que o Zoro prometesse se tornar o melhor espadachim do mundo e começasse a treinar a sério. Porém, logo depois de receber a Oda e Timonde, ele parte uma jornada para treinar. Contudo, sabemos que o seu senso de direção é pior do que a de um jegue empacado. Graças a sua incapacidade de navegar, ele teria parado em uma ilha remota onde habita o fim do seu objetivo. O homem que é consagrado como sendo o melhor espadachim do mundo, Dracuri Mihawk. Ao perceber quem estava na sua frente, o Solador puxa sua espada tremendo, sabendo que ainda não está preparado. Mas mesmo assim, ele não hesita. Ele parte para cima do Mihawk que apenas desvia de todos os seus ataques. Graças à fadiga de ter naufragado, somado às diversas tentativas falhas de acertar o seu inimigo, Zoro desmaia com fome, sono e frio. Quando acorda, ele está diante de um grande salão e ao seu lado tem uma refeição. Olhando para ele, com olhos de águia observando sua presa, está um homem lendo um jornal, enquanto toma uma taça de vinho. Mihawk enxerga alguma coisa naquela criança e sabendo do seu potencial, então decide treiná-lo. A condição era que sempre que possível, ele tentaria vencê-lo. Mas durante os nove anos que se passaram, Zoro nunca sequer conseguiu ferir seu mestre. Mesmo diante do constante fracasso, ele nunca desistiu, continuou treinando, sonhando no dia que ele iria superá-lo. Contudo, um certo dia, Mihawk disse que vai precisar se ausentar por algumas semanas, pois tem pendências a resolver. Diante dessa partida, Zoro promete que quando eles se vissem novamente, ele será capaz de, pelo menos, acertar um único ataque. Um ano se passa e então, de repente, as portas do castelo se abrem. É importante mencionarmos que durante esse período, Zoro tinha dominado toda a ilha de Kuragaina e tinha espantado bandidos e piratas que tentaram invadi-la. Ele estava forte e confiante. Graças a esse pensamento, ele corre já com sua espada na mão, se preparando para usar um xixi som som. Porém, o que ele encontra é Mihawk sangrando muito, deitado no chão. Sem entender, Zoro corre até o seu mestre. O primeiro pensamento que passa na sua cabeça é como que alguém conseguiria causar aquele tipo de ferimento no espadachim mais poderoso do mundo. Diante do fim, Mihawk explica que ele nunca foi o mais forte, apenas dentre os humanos. Existe uma pessoa, na verdade um ser, que não ficou feliz com ele se metendo nos assuntos do mundo. Essa pessoa é o possuidor da lâmina mais forte. Antes de fechar seus olhos para sempre, Mihawk faz Zoro prometer que continuará treinando e que quando o momento certo chegar, ele irá buscar o título do mais forte. E então, como presente de despedida, ele estende a sua lâmina negra, a espada lendária e ouro. Takaname afirma que Zoro ainda não está pronto para usá-la e extrair todo o seu potencial. Mas diante do seu crescimento, algum dia ele será possível de controlá-la sem problemas. Com essas últimas palavras e com esse presente, chega ao fim a vida de Draculim e Mihawk. Agora Zoro guarda um grande rancor, pois ele não faz ideia de quem procurar, mas sabe que não pode parar. Ele tinha feito uma promessa. A partir desse ponto, eu vou assumir que o Zoro não sabe muito sobre o conceito de Haki propriamente dito para não quebrar a história por trás de One Piece e ele não acabar ficando mais forte que o Luffy no início. O Solador apenas sabe que existe uma energia por trás de tudo e ele consegue acessá-la de vez em quando. Sabendo disso, o Zoro segue normalmente caçando piratas para poder sobreviver. Até mesmo mata um membro da Baroque Works que tenta recrutá-lo. Chegando em Shellstown, ele vê uma situação diferente em um bar. Um loirinho fraco estava causando problemas para as pessoas e então ameaça executar os inocentes a menos que ele cumpra o combinado de ficar preso por um mês. Ao aceitar isso, ele pensava que haveria honra no combinado, mas é claro que Herumepo não estava falando sério. Zoro iria ser executado, porém um garoto estranho aparece e pede para que ele se junte à sua tripulação pirata. A princípio, o espadachinho o ignorou, mas depois viu que aquele garoto, usuário de uma Akuma no Mi, era diferente. Ele não era um pirata escroto. Na verdade, o brilho da liberdade emanava de dentro dele. No dia da sua execução, o garoto de borracha pula na sua frente e toma todos os tiros. Vendo isso, Zoro fica impressionado e pede a sua gigantesca espada. Com a Ioro na mão e a Wadoit Monde na boca, Zoro passa por cima de todos aqueles marinheiros e corta o Capitão Morgans como se fosse manteiga. Mais uma vez, diante dessa situação, eu só consigo imaginar o chapéu de palha regalando os olhos e dizendo algo do tipo Agora que Zoro tinha decidido fazer parte do bando desse maluco, ele segue até Orange Town quando tem a luta contra o acrobata Kabaji. Zoro sabe que Kabaji não é nem um milésimo do que era seu mestre. Graças a isso, ele prefere nem puxar a sua Ioro. Apenas com a Wadoit Monde, ele acerta o seu inimigo e o derrota. Durante o Arca do Baratheu, o Mihawk claramente não aparece, mas eu vou assumir que o Don Krieg sim. E o motivo disso é que independente de ter sido o Mihawk ou não, ele encontrou alguém poderoso o suficiente lá na Grand Line que destruiu toda a sua frota. Em Arlong Park, Zoro luta contra a Hatch. Originalmente, ele teve uma certa dificuldade por conta dos ferimentos causados pelo Mihawk. Mas aqui, o Tritão sente um calafrio assim que olha para o seu alador e percebe que tem algo diferente com esse aqui. Sabendo que estão ali em prol de salvar a vila por ordens do seu capitão, Zoro puxa Ioro e derrota seu inimigo com um corte limpo. Só para deixar outra coisa muito clara antes que as pessoas comecem a me perguntar, é óbvio que nesse universo o Sanji não consegue bater de frente com o Zoro, até porque o nosso solador treinou 10 anos com o Mihawk, que estava acima de todos ali naquela tripulação durante aquele momento. Sabendo disso e avançando para a Grand Line, o primeiro oponente de futuro que o Zoro tem normalmente é o Mr. One. O poder da Super Super Numi foi algo que obrigou o Spadachin a evoluir para conseguir cortar o aço. Mas nesse caso, depois de alguns clashes e ser cortado levemente por Das Bonds, Zoro resolve levar a luta mais a sério. Graças a isso, usando mais uma vez a Ioro, ele passa tranquilamente pela defesa do seu inimigo e o derrota. Lá em Skypie, o sacerdote de Enel, Om, de fato foi um problema graças ao seu mantra. Mas como eu mencionei anteriormente, o Zoro entende o básico de Haki. Porém, isso é suficiente para ele entender o que estava acontecendo ali. Com isso, foi só passar a faca nesse sacerdotezinho. Contra o Kako, vou ter que admitir que consiga imaginar o Solador vencendo na primeira tentativa lá em World 7. O que causaria uma grande mudança na história. Sem o seu braço direito, Lut e o resto da CP9 não conseguiriam levar Robin a tempo para Eneslobe. O que resultaria o Luffy derrotando Robin Lut muito mais cedo. Shu tentaria tocar a Ioro com a sua Sabi Sabi no Mi. Mas seria mandado voando para longe pela energia da espada. Isso aqui até seria legal de ver. Ai meu Deus do céu, a frutinha da ferrugem tentando causar algum tipo de dano na Ioro. Joga para o lado. Agora lá em Thriller Bark, contra o cadáver do seu antepassado, Zoro tem certa dificuldade em conseguir enfrentar a lâmina negra Shusui. Vocês conseguem imaginar essas duas lâminas negras se confrontando e várias ondas de energia saindo delas? No fim do duelo, Ryuma doa sua espada para o Zoro, que agora pode voltar a dominar o estilo Santoriú. Mas tem um problema. Ele não é forte o suficiente para usar a Ioro com uma mão só. Mas seguindo então, vamos para Shabou, onde tudo vai mudar mais uma vez. Diante do poder esmagador do Kuma e do Kizaru, os chapéus de palha são separados. Zoro ainda é muito fraco para seguir pelo novo mundo, porém ele não tem mais para onde ir. Afinal de contas, o Mihawk não existe mais nesse universo. Ou seja, ele vai passar a treinar com o Rayleigh e com o Luffy. Afinal, o Rei das Trevas é meio que um espadachim. E sim, é isso mesmo que muitos de vocês já perceberam. Já que as coisas acabaram sendo assim, Zoro acabou indo com seu capitão até Marineford para tentar salvar o Ace. O que sinceramente, mesmo eles não sendo tão fortes, seria o suficiente para eles tornarem isso possível. Imaginem que quando Luffy conseguisse salvar o Ace e a Kainu tentasse acertar um ataque no punho de fogo, Zoro conseguiria ficar no meio e desviar o ataque, mesmo que isso significasse ser gravemente ferido pelo magma do Almirante. Graças ao comprometimento deles e sua força de vontade, eles sairiam de lá. Porém, obviamente, Newgate seria sacrificado. Depois do timeskip, Zoro já consegue manejar a Yoro com uma mão só. Porém, a verdade é que o seu real poder só é extraído quando utilizada com duas mãos. O importante agora é a cena linda desse Santoryu com a Shusui, Yoro e o Aduit Monde. Indo para a Ilha dos Tritões, Ryozou, o povo bêbado, é derrotado tão rápido que ele nem percebe o que o cortou. Seguindo na aventura do Chapéu de Palha, o que vale mencionar aqui é o confronto que o Solador teve com o Fugitora lá em Trezorosa. Naquela situação, o Almirante pegou o Zoro com a Guarda Baixa e usou os poderes das Ushis Ushinomi para derrubá-lo. Se esforçando um pouco, o espadachim retornou para a batalha, mas já estava levemente ferido. Com a Yoro em mãos, as coisas poderiam ter sido diferentes. Infundindo o Haki na sua espada, Zoro conseguiria cortar através da gravidade do Fugitora, cancelando a sua habilidade e possivelmente o ferindo. Contra o Pika, nada mudaria. Ele o cortaria no meio da mesma forma, sem muito esforço. Porém, o impacto seria tão grande que o botão de inscrever-se ia aparecer na sua tela e provavelmente você iria apertá-lo. Cara, quando eu comecei a escrever esse vídeo, eu não imaginava que o Zoro já seria tão extremamente quebrado, que se eu tentasse colocar Yoro na mão dele, provavelmente o universo de One Piece mudaria por completo e o protagonista seria ele. Ele avançaria muito à frente do seu capitão, então é por isso que eu estou tentando dar uma nervada aqui. Indo para o Wano, todos os seus oponentes são cortados e derrotados facilmente, até mesmo quando ele perde a Shusui e ganha a Enma. Nesse momento, ele aprende que é necessário controlar o seu Haki e infundi-lo constantemente na Enma para que não morra. Imposta desse conhecimento, ele testa fazer a mesma coisa com a Yoro. Porém, nesse momento, ele sente que algo está errado. A quantidade de força da espada do Mihawk é muito superior à espada de Oden, e caso ele não tenha cuidado, com certeza ele será morto. Seguindo essa lógica, o corte que o Zoro faz no Kaido é muito mais profundo. O que realmente faz o Rei das Feras se ajoelhar. Mas depois disso, o Zoro desmaia por ter usado muita força. Só para deixar claro o quão forte foi esse ataque, graças a isso, o Luffy conseguiu vencer o Kaido muito mais fácil. Na luta contra o King, quando o Zoro desperta o seu Haki do Rei, o Lunariano é derrotado ao ponto de perder um braço de tão forte que foi o ataque. Até esse ponto aqui, como eu disse, o Zoro evoluiu de um jeito que eu tenho até medo de colocá-lo para enfrentar o Luffy. Contudo, agora vem a parte da história que muitos de vocês estavam esperando. O Zoro precisa vingar o seu mestre. Um certo dia, no meio da guerra final, ele vê uma certa pessoa andando entre os corpos. Um homem careca que carregava uma espada em uma bainha de madeira. Só a sua presença fez o Zoro soar. E quando o homem puxou a espada da bainha, ele teve certeza. Aquela pessoa foi a responsável pela morte do Mihawk. Na frente do Solador está o Deus Guerreiro das Finanças. São Ethan Barron v. E a sua espada, Shodai Kitetsu. Uma lâmina negra de grau supremo. Porém, algo estava diferente. Ela clamava pelo sangue dos seus inimigos. Zoro, com a sua Yoro, enfrenta Ethan Barron em uma luta intensa. E assim como o Saturn, o Gorosei das Finanças tem um fator de cura que é impossível passar. Mas graças a uma invenção do Vegapunk, ele é capaz de anular isso momentaneamente. O que faz o Solador usar todo o seu haki em um único ataque. Nesse momento, nessa situação, nesse ataque. Zoro superou Mihawk e conseguiu extrair todo o poder da Yoro. Com um ataque avassalador, ele corta um ancião no meio. E graças a isso, ele conquista o seu sonho. Zoro se torna o maior espadachim do mundo. Aquele que herdou a vontade do próprio Mihawk. E tenho certeza que essa saga não acaba aqui. Muitos querem saber como o nosso Solador lidaria em diversos cenários e universos diferentes. Então, eu preciso preparar esse tipo de conteúdo pra vocês. Mas, por enquanto que não trago, apresenta a vocês o Luffy com diversos Akuma no Miss. Agradeço a todos de coração que chegaram até aqui. Foi um prazer apresentar esse vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Foi um prazer mais uma vez. Eu fui. Valeu!